Música Verdadeiros pais do céu, terra e humanidade Luz da esperança Uma benção para toda a humanidade Esperança Por favor, encha todo o mundo de amor Música Radiante e nobre sonho ideal de nossos pais celestiais Damos as boas-vindas a um brilhante novo ano no céu e na terra Com o resplendor da glória brilhando intensamente O som de uma trombeta de benção cheia de esperança Soando por todos os céus A grata notícia do sagrado nascimento dos verdes pais do céu, terra e humanidade Toda honra e glória aos céus Esperanças e bençãos para toda a humanidade e o mundo Música 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 Para alcançar os sonhos ideais da criação Que o criador nossos pais celestiais tinha no princípio Foi estabelecido o ideal dos verdadeiros pais O verdadeiro pai como filho unigênito E a verdadeira mãe como filha unigênita Música O sol subindo ao leste Na península coreana A terra do povo coreano O sonho em sua segunda vinda O filho unigênito O verdadeiro pai nasceu no dia 6 de janeiro de 1920 E a filha unigênita O espírito santo substancial Verdadeira mãe nasceu no dia 6 de janeiro de 1943 Segundo o calendário celestial Seu nascimento foi uma benção E uma gloriosa notícia Em 1960 aconteceu o casamento sagrado dos verdadeiros pais E se converteram nos verdadeiros pais da humanidade Percorrendo o caminho E endereçando a história pecaminosa do pecado E se convertendo no rei cósmico E a rainha da paz No dia 13 de janeiro de 2013 Quando demos as boas-vindas ao dia da fundação Se encerrou a porta da história Da providência da restauração A verdadeira mãe abriu a nova era do Chengu Dando-nos a toda a humanidade A graça da benção Para poder avançar junto aos verdadeiros pais Indo mais além das nações celestiais E dos continentes celestiais Completou a providência de um mundo celestial Alcançando uma grande vitória na visão 2020 E abrindo assim a era do firme estabelecimento Do Chengu A terra sagrada de Chengu Onde o pacífico lago Chongqing E uma ladeira tranquila se unem Em uma misteriosa harmonia A terra sagrada de Chengu Um lugar de paz e uma terra de bênçãos e esperança Os verdadeiros pais trabalharam incessantemente Derramando lágrimas Estabelecendo assim o santuário original em 71 E se dedicaram e trabalharam arduamente Para estabelecer uma terra sagrada central Para o Chongqing Fizeram desta terra um centro educativo Hyojion e Benção Chongbo Onde as pessoas renascem espírito e verdade Através de incensantes seminários e sessões de Tianyang Junta a graça da libertação e benção dos antepassados Para a libertação dos céus Agora a providência Hyojion Chongbo Está sob as diretivas dos verdadeiros pais Do céu, terra e humanidade Consistindo em cinco ramos providenciais Centralizados no centro de treinamento Hyojion Chongbo E foi estabelecido Chongqingwon e a escola Chongbo Dando começo a uma nova era Além da construção do Chongqing Está sendo levada a cabo A construção do Wa Jongwon E também o Hotel Hyojion A construção da excursão Hyojion O projeto Hyojion Chongwon Esperamos que estes projetos Se desenvolvam sem problemas Em cooperação com os céus Verdadeiros pais do céu, terra e humanidade Os verdadeiros pais Deram a luz a todas as famílias Abençoadas do mundo E nos deram a graça e a benção Do registro Chongbo Won Como uma prestigiosa família do Chongqing Convertendo-nos em orgulhosas famílias Perante nossos descendentes No dia 24 de fevereiro No Centro Mundial da Paz Chongqing Foi celebrado o sagrado aniversário Do Reino dos Pais do céu, terra e humanidade Junto com o oitavo aniversário Do dia da fundação Com a participação de famílias abençoadas De todo o mundo Um tempo de graça e emoção E felicidade Hoje, neste momento Com a permissão dos verdadeiros pais Estamos levando a cabo A grande obra espiritual Em comemoração Ao sagrado aniversário dos verdadeiros pais E o oitavo aniversário Do dia da fundação Sob as diretivas de Hyojinin, Hundjinin e Demonin Assim como todas as forças angélicas E os bons espíritos Fazendo este momento grandioso e significativo No Palácio Chongqing No Palácio Chongqing Nossos antepassados de 1 a 430 gerações Serão libertados e abençoados Todas as famílias abençoadas de todo o mundo Se unirão por transmissão ao vivo E desta maneira todos poderão receber imensas graças A eterna cidade natal original de Hyojinin Desejada por toda a humanidade Os raios brilhantes de Hyojinin Cobrem o mundo inteiro Centralizado na terra sagrada Hyojinin O florescimento da flor do amor verdadeiro Guia toda a humanidade para a bênção Os verdadeiros pais de toda a humanidade Os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade O rei e a rainha da paz cósmica Que toda a humanidade cante em louvores E ofereça reverências sinceras E devoção com todo o seu coração e alma Os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade Que encarna a esperança e a luz para os céus A terra e o mundo Parabéns pelo oitavo aniversário do dia da formação E feliz aniversário Verdadeiros pais do céu, terra e humanidade Feliz aniversário Feliz aniversário